Oh, Glória Groove. Pois não, Sérgio Groove. Como tu falou, vamos ouvir música, vai falar que a Glória é pronta, agora é pra despencar. Hoje... Posso fazer essa mulher rapidinho? Não, é evidente. Gente... Glória. Ui! Hoje eu vou pedir pra que as pessoas que estão aqui, até da plateia, contem histórias ou uma história, ou uma referência que teve com a Xuxa. Que teve com a Xuxa. Então, por favor. Quando eu tinha somente sete anos de idade, Sérgio, eu já trabalhava com música profissionalmente. Eu tava participando pela primeira vez de um programa aqui nessa emissora, e era a Xuxa no Mundo da Imaginação, quando eu fazia parte do Balão Mágico, da formação de 2002, né? Especificar. E eu lembro que esse dia marcou muito a nossa vida, porque trabalhar com a Xuxa era como se estivesse adentrando num universo lindo, mágico, né? A gente ainda era criança pequena, então tudo era ainda mais bonito de viver, de se ver. Eu lembro do carinho, da recepção, do tanto que a gente se divertiu ali, de fato. E de entender, numa idade muito cedo, o que era uma rainha. Eu acho que não é à toa que, durante toda a minha vida, eu acabei vivendo projeções e projeções do que é ser uma rainha. Tenho certeza que a Xuxa faz parte dessa construção, então eu te agradeço do fundo do meu coração mesmo. Obrigado. Viva, muito bem! Eu acho que nesse momento eu falo por todas as drag queens brasileiras, quando eu digo que sem ter a Xuxa na nossa vida, a gente não seria capaz de fazer metade do que realizamos até aqui. fora que a gente não teria inúmeras referências incríveis de moda, visual, filme, música. Ser fã da Xuxa é poder embarcar em universos diferentes a cada vez que a gente encontra com ela. E é o que eu procuro fazer no meu trabalho também. Então, gratidão eterna pra ser mulher. Posso, Serginho? Por favor! É pra você, rainha. Vem, meninas! O que eu digo só o que vem do coração faz sentido. Quem foi que disse que não há vida inteligente na terra? Paneta Xuxa! Oh, Xuxa! Hey! Oh, oh, oh! Paneta Xuxa! Oh, oh, oh! Xuxa! Hey! Oh, oh, oh! Conta comigo, eternamente a gente vai ser amigo Numa corrente, gente quer gente Só faz o bem, não quer guerra Paneta Xuxa Oh, 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 Xuxa Oh, 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 Xuxa Oh, 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 Xuxa Oh, 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 vem Deixa a cantadora O de trás do arco-íris além do horizonte Há um mundo encantado feito pra você Hoje um sonho colorido mora atrás do monte Quero te levar comigo até o amanhecer Vambora! Vou te mostrar de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, chuxa Chocolate bate o meu coração Altas horas! Só quem ama a Xuxa Joga a mão a time, vem comigo! Vou te mostrar de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate bate o meu coração Tira o pé do chão! Vou te mostrar de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate bate o meu coração Vamos embora o planeta! Cláudia, Cláudia Obrigada, Serginho. Valeu, Tazora! Nome? Fernanda. Tati. Nayara. Eudora. Gloria Cruz! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, Serginho.